A Unibalsas é mais do que apenas uma academia, é um estilo de vida. Nossos acadêmicos são cidadãos que conseguem edificar a sua vida e são preparados para serem um excelente profissional, prontos para enfrentar o mercado de trabalho. A Unibals é mais do que apenas uma academia, é um estilo de vida. A Unibals é mais do que apenas uma academia, é um estilo de vida.